Se eu te perguntasse agora qual o seu tipo sanguíneo, você saberia responder? Pois é, parece uma pergunta meio boba, né? Mas infelizmente não é. Uma pesquisa do recente, aliás, o Datafolha, mostra que 40% da população brasileira não tem essa informação. E olha só, o exame para descobrir qual é o seu tipo de sangue é simples e pode ser feito junto com outras análises. Cássia é anegativo. Foi na primeira gravidez que ela confirmou a informação. Na gestação a gente fez mais os exames para saber sobre o bebê também e é anegativo. É importante saber? Muito, muito importante. Lucimar também descobriu na gravidez. Quando eu tive minha filha, faz 26 anos. As mães normalmente sabem o tipo de sangue porque o exame é solicitado durante o pré-natal. Mas para a boa parte da população, a situação é diferente. No Brasil ainda existe muito desconhecimento sobre a tipagem sanguínea. Levantamentos mostram que a porcentagem de pessoas que não sabem a tipagem do próprio sangue chega a 50%, dependendo do recorte da população. Essa informação pode ser valiosa, principalmente no caso de uma emergência. Pacientes que podem necessitar de uma doação rápida de sangue, saber o seu tipo sanguíneo pode facilitar esse processo. Além do que mulheres gestantes também precisam saber, por conta da compatibilidade entre o sangue da mãe e do bebê. Algumas empresas têm essa política também de contratar funcionários sabendo o seu tipo sanguíneo. Isso inclui para possíveis acidentes, então pode facilitar muito a chegada de socorro. Neste laboratório, o exame de tipagem é totalmente automatizado. São cerca de 150 amostras por dia, comumente solicitadas junto com um hemograma ou outro tipo de exame. Felipe explica que saber a tipagem sanguínea, além de importante, é simples. Todo o processo é feito por um equipamento. Esse equipamento faz a análise praticamente sem nenhuma interferência humana, mas é uma reação de antígeno-anticorpo, a gente chama. Então é quando os antígenos presentes nas hemácias dos pacientes se ligam nos anticorpos que a gente tem já separados para acontecer esse tipo de ligação. E a leitura é simples, não é um exame complexo, ele é um exame simples, mas que esse resultado pode ser muito significativo.